Estou abraçando o nosso ex-goleiro Arley Menezes. Gente, o que tem de criança que chama Arley? Acabei de receber um recadinho aqui de um esmeraldino. Meu nome é Arley, mando um abraço para Minasul e para o meu pai Jesus Santana. Eu já conheci uns cinco Arleys em homenagem a esse grande ídolo. Um dos maiores ídolos da história do Goiás. O goleiro Arley tem toda...